Gente, vamos lá pra matéria. Essa matéria aqui é do residencial Alto da Boa Vista. Os moradores, não foi só um morador não, viu gente? Quatro moradores entraram em contato com... Até mais, né Maria? Eu falei quatro, mas até mais. Olha isso, gente. De 15 a 20 moradores entraram em contato conosco. Obviamente, nós fomos lá gravar. Três moradores nos receberam lá pra poder falar sobre a situação que tá esse bairro. Isso é a parte do asfalto. Não tem calçado. Só nessa imagem já vem um monte de coisa, né? Tá sem calçada, o mato tá tomando conta, o asfalto tá tudo estourado. Vamos passar a matéria? E na sequência eu vou comentar ela, porque nós entramos em contato com a prefeitura. A prefeitura já nos respondeu. Alô, moradores do bairro residencial Alto da Boa Vista. Presta atenção que tem resposta da prefeitura. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui no bairro Alto da Boa Vista. Um bairro que é o tempo atrás, pra quem mora em Pirescaba e conhece, pra quem mora em São Pedro, já passou pela estrada e lembra muito bem quando esse bairro foi loteado. Um bairro com uma vista maravilhosa, um bairro, teoricamente, com uma estrutura muito boa, um acesso muito bom ao centro. Isso, obviamente, chamou a atenção dos moradores que aqui hoje moram, né? Que compraram, investiram o seu dinheiro aqui pela qualidade de vida e a qualidade do bairro. Infelizmente, não é isso que tá acontecendo aqui no Alto da Boa Vista. O que a gente vê são vários problemas. Não é um só, viu, gente? É asfalto, é iluminação, é boca de lobo, é mato. É tudo isso prejudicando o dia a dia dos moradores e, claro, desvalorizando o bairro. Vou conversar com o Sérgio. O Sérgio, que é morador, quanto tempo aqui? Eu já moro aqui há oito anos. E, como eu estava dizendo, né? Esse bairro aqui é um bairro que tem uma ótima infraestrutura não bem executada, né? Porque o maior problema que nós temos aqui é justamente a questão asfáltica. Embora falte água constantemente, todo dia falta água, mas a gente sabe que esse é um outro problema e que falta infraestrutura nessa parte do SEMAI. Porém, o que nós temos aqui, que é o mais problemático, são os buracos. Aqui, desde 2018, começaram a aparecer os buracos e a gente notou que nenhum deles eram consertados ou raramente alguém vinha, a própria incorporadora às vezes fazia um remendo. E nós descobrimos, então, que havia aí, desde 2018, um processo tramitando na terceira vara cível e que, por conta disso, a prefeitura não pode recuperar esse problema nosso, porque, segundo eles, está tramitando na justiça. Mas a gente pensa, o poder público tem, sim, esse poder, né? De vir aqui consertar tudo isso para a gente, porque uma vez que o próprio poder público recebeu uma obra de uma forma inadequada, porque aqui o projeto estrutural não bate com o projeto físico. Aqui tem boca de lobo, tem galerias de águas poluviais que não estão batendo com aquilo que seria o projeto. A gente sabe que o asfalto, se não tiver uma boa camada que sustente o piso, vai ceder. E é o que aconteceu aqui. O rapaz aqui depois vai mostrar para vocês aí a situação que nós estamos. Para vocês terem uma ideia, nós temos ônibus aqui urbano. O ônibus não consegue mais circular por aquilo que seria a trajetória dele correta, desviando para poder pegar lugares que não tenha buraco. Então, nós estamos aqui em uma situação muito lamentável. O poder público não tem dado ouvidos para nós. Então, a gente está aí pedindo socorro. Eu agradeço muito, inclusive, a vocês da TV que estiveram aqui uma tarde dessa com o calor desse para poder acatar esse nosso pedido. Nós precisamos de apoio urgente e de resolução urgente por esses problemas que nós temos. Até para a gente entender, quem está em casa, compreender, há um impasse entre o loteamento, quem executou essa obra. A gente sabe muito bem quando uma obra dessa é executada, há uma troca com a prefeitura. O loteamento sempre tem uma troca, como, por exemplo, área verde, área de ginástica, praças, e tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Tem área verde, tem área de lazer, tudo no papel. Foi executado, a área verde não tem iluminação nas quadras, não tem a iluminação na área de passeio, as bocas de lobo e tal, foi tudo feito, mal feito. E quem recebeu isso aí? Foi a prefeitura. A prefeitura só deixa nós construirmos aqui, nós já recebemos IPTU. Quanto você recebeu de IPTU? 800 reais. Nós estamos pagando IPTU e não estamos tendo de volta, como retorno, nada daquilo que nós estamos pagando. O que nós precisamos? Ter o mínimo de condições para morar aqui. Se pelo menos tivessem refeito alguma coisa... Uma manutenção. A manutenção nunca foi feita. Que eu saiba, quem fez a manutenção no passado foi a própria incorporadora, que já tinha o problema que ela visualizou que estava dando problema, que era sério. E aqui nós temos, além disso, na esquina ali tem um vazamento de água. Faz uns três meses que vaza água aí e nós pagando aí um valor absurdo de água. Nós sabemos, nós somos a população, mas nós hoje temos esclarecimento a respeito. A prefeitura aceitou a entrega de um projeto habitacional, que é aqui um negócio muito bonito, como ele bem disse. Nós viemos... Há oito anos atrás. Há oito anos atrás começaram os problemas. Na verdade, isso aqui já começou bem antes, o projeto e tudo. Que foi executado, que começou a dar os problemas já desde 2018. Que já começaram os problemas a florarem assim de uma forma bem explícita, que ninguém conseguia mais transitar. E esses são os problemas. Agora, a gente é muito ingênuo, não protocolamos nada, nem fizemos nada para falar para o senhor que o protocolo é tal para que, infelizmente, nós não fizemos isso. Mas nós estivemos em setembro lá e a prefeitura disse, através do secretário, todo mundo que estava ali, isso vai ser refeito na totalidade. Eu tenho, inclusive, o valor aqui levantado do projeto, que fica em 15 milhões de reais para fazer tudo. Mas, olha, eu sei, inclusive, que na cidade, em outros locais, tem problemas semelhantes ou até piores. Agora, a gente sabe, nós estamos em época de eleição, vem muita gente aqui prometendo e tal. Então, não vamos entrar nesse mérito. O que nós queremos é que o nosso IPTU, aquilo que a gente paga de imposto, seja revertido em nosso benefício. Nós compramos isso aqui, pagamos com o suor dos nossos rostos, achando que isso aqui ia ser o nosso lar e, no fim, compramos um pedaço da lua, porque tudo está esburacado. Vocês vão ver agora, eles vão fazer as tomadas aqui dos buracos que nós temos. São coisas assim que é lamentável, realmente. A gente está acompanhando aí nas imagens, como vocês podem ver, são as principais ruas e ruas também paralelas aqui, essa quantidade de buraco. A gente acompanha até aí, em alguns trechos aqui do asfalto, a gente vê remendos que foram feitos recentemente pela diferença de cor do asfalto. O problema é que são esses buracos que estão crescendo a cada dia por conta da chuva. Vocês estão vendo aí o tamanho das crateras. Fica praticamente inviável o veículo passar, correndo até risco, desvia de um buraco, desvia do outro. Quer dizer, você tem o ônibus urbano passando aqui por dentro do bairro, você tem os moradores, você tem o trânsito habitual que tem no bairro. Aqui nós vamos cobrar a prefeitura para saber qual que é esse trâmite. Olha, nós viemos aqui após conversar com os moradores, vocês viram algumas imagens, mas nós fizemos questão de vir até aqui justamente para ver como é que está a condição. Autos da Boa Vista e o bairro é lindo, gente. Olha a Piracicaba lá no fundo, olha que coisa linda. Você vê toda a Piracicaba, a área verde, o rio Piracicaba está aqui embaixo, gente. Nós estamos... É um visual maravilhoso, um projeto lindo, um projeto que vendeu tudo praticamente. Quem veio para cá comprou a olhar, né? Olhar lá no fundo. Se você olhar lá no fundo, está lindo, está maravilhoso. Mas, meu amigo, minha amiga, quando você olha para baixo, por onde passa o ônibus, por onde passa o carro, olha isso daqui, gente. Está para cima da minha canela. Olha o asfalto. Olha como é que está o asfalto, gente. Olha a condição desse asfalto. Solto. Solto. E aí, se você descer mais um pouquinho, aqui passava o ônibus. Aqui o ônibus não está passando mais, porque não tem condição. Aqui dá acesso para aquelas casas. Olha a quantidade de moradores. E aí eu vou chegar com o Enzo para cá. Vem cá, Enzo, por favor. Porque a gente precisa mostrar isso, que é uma condição que não dá para a cidade de Piracicaba, gente. Não tem como ficar assim. Enzo, vou pedir para você ficar aí. E mostrar... Vou entrar no buraco, gente. Olha a condição do asfalto. Dá uma olhada. Olha isso. Olha a altura que está isso aqui. Quase o meu joelho. Olha esse pedaço aqui. Isso é asfalto que foi entregue para o bairro. E olha a condição que está. Não tem como, gente. Olha aqui. Dá uma olhada. Parece uma trincheira de guerra. Não tem condição, né? E eu volto a dizer, como o morador falou, isso aqui é um impasse entre a construtora, a empresa que executou e hoje a prefeitura, que está... Oito anos atrás foi feito isso aqui. Oito anos atrás. Oito anos atrás. E essa é a condição que a gente vê no dia de hoje. Será que em oito anos era para estar assim, gente? Será mesmo? Quando a gente vê reportado do Japão, o asfalto de 40, 50 anos do Japão, mas não tem nem trinca. E a gente vê essa situação aqui, olha. Olha como é que está. Quanto tempo está aqui? Quanto tempo está essa erosão? Começou quanto tempo atrás? Erosão faz uns seis anos. Seis anos que está essa erosão. Seis anos que está essa erosão. Sem asfalto. Dá uma olhada. E aí, aqui tinha a grade de proteção que foi tirada. Olha como é que está. Sem cerca nenhuma. Arrancaram tudo. Imagina o que os moradores estão passando em uma situação dessa. A gente tem um asfalto. A gente passou por vários lugares ali. Muito buraco. Mas chega aqui. Cadê o acesso? É isso que vocês têm. O asfalto, infelizmente. Solta. Olha como é que está soltando o asfalto. Dá uma olhada nisso, gente. Olha isso. Tudo solto. Olha isso, gente. Tudo solto. Olha lá. Eu vou pegar aqui. Olha a grossura do asfalto. Olha. Sei que a matéria está se estendendo, mas eu preciso mostrar, porque os moradores pediram. Vamos agora para a quadra. E nessa quadra, tem a quadra, tem muito mato, mas tem os postes, tem os fios, mas não tem uma lâmpada, porque não foram colocadas, segundo os moradores. Gente, essa situação, nós mostramos em detalhes, a pedido dos moradores, não é uma coisa só. Obviamente, o que mais pega é a questão do asfalto, que é a acessibilidade. Algumas ruas realmente estão intransitáveis, mas tem outros detalhes, como o próprio mato, falta de calçada, a luz da quadra, uma quadra que não pode ser usada. E, obviamente, nós cobramos a prefeitura. Como foi falado na matéria, pela moradora, há um trâmite desde 2018, se não me engano, eu acho que é desde 2018 que está na justiça, a empresa responsável, cobrando a empresa que executou. Enfim, é uma situação que segue pelo judiciário. Porém, a situação como essa, os moradores precisam de um respaldo. E nós cobramos a prefeitura, e a prefeitura já mandou a resposta. Sim, então, vamos aqui à resposta da prefeitura municipal sobre esse caso desse bairro. A prefeitura informa que a incorporadora responsável que construiu o residencial é a responsável pela recuperação do asfalto. A Procuradoria Geral, órgão da prefeitura, entrou com a ação de obrigação de fazer, como é chamada, para que a incorporadora faça essa recuperação do asfalto. Esse processo segue em andamento. Sobre o Mato Alto, a Semuzel informou que o bairro consta na programação de corte de mato para o mês de abril. A pasta também informou que a respeito da iluminação da quadra poliesportiva, uma equipe técnica foi ao local para avaliar a situação e assim determinar os serviços necessários que entrarão na programação de manutenção. Por fim, o SEMAI informou que não foi encontrado nenhum protocolo aberto sobre vazamento ou falta de água no bairro. Por isso, solicitam aos moradores que façam o registro da solicitação por meio dos seguintes canais de atendimento. WhatsApp 3403-9608, Central 24 Horas que é o 0800-772-9611 ou então o DISC-115. Ou também presencialmente no prédio da sede do SEMAI que fica na rua 15 de novembro 2200, de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas e também Prefeitura de Piracicaba que fica localizada na rua Antônio Correia Barbosa 2233, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30 no guichê 16 no térreo 2. A respeito da falta de água, o SEMAI acrescentou que pode ocorrer instabilidade no abastecimento devido à onda de calor e o consequente autoconsumo da população. Diante disso, equipes realizam diariamente a localização de vazamentos não visíveis, conferência de setorização, verificação do funcionamento das estruturas, de redução de pressão e de reparos, visando a estabilidade do abastecimento. Olha, a gente vai estar acompanhando esse caso de perto, né, vocês viram que são muitos problemas que o bairro tem, a Prefeitura já se colocou, alguns deles serão solucionados, como é o caso da iluminação e também o corte de mato, mas a questão do asfalto, o SEMAI também, né, vai ver a questão do vazamento, a questão do mato, a questão do vazamento e a questão da iluminação. A questão do asfalto é onde a coisa está bem complicada que a gente percebe, mas tem que ser resolvido, isso tem que ser resolvido. A gente vai estar acompanhando certinho aos moradores aí do bairro residencial alto da Boa Vista, a gente vai estar acompanhando de pertinho essa situação, tá bom?